O domingo foi de solidariedade em Pouso Alegre. Cerca de 300 atletas amadores participaram de uma corrida de rua. O valor arrecadado com as inscrições foi doado para o também atleta amador Josué. A emoção é grande porque a gente não tem nem como expressar a alegria pela amizade do pessoal tentando ajudar a gente. A esposa dele está com uma doença degenerativa. A luta tem sido bastante difícil já há três anos e cada dia que passa parece que tem um piorado. Muita gente já tem ajudado. E que tipo de trabalho, de ajuda que é necessário para a sua esposa nessa hora? Essa ajuda então aqui é bem-vinda? É muito bem-vinda. A equipe de corrida Condor foi quem organizou o treino solidário. Conversar com o Casinha aqui, um dos organizadores dessa corrida e desse passeio solidário. Casinha, como que surgiu a intenção desse movimento? Olha, a gente, o Josué é uma pessoa que corre com a gente, né? E está sempre aí participando das corridas, dos treinamentos com a gente. E a gente soube desse momento que ele está passando. Então, a gente se sensibilizou e estamos aí fazendo aquilo que a gente sempre dispôs a fazer. A nossa equipe, ela busca isso, essa integridade, essa união entre todos que participam. Então, a gente está hoje fazendo esse treino solidário em prol da família, da família Josué. E com grande satisfação, eu acho que foi muito bem aceito. Tivemos 300 pessoas inscritas para esse treino solidário. E é uma maneira da gente estar sempre junto com os irmãos e os amigos. Que estão sempre, principalmente no domingo de manhã, correndo. A equipe é de corrida de rua, mas aí chama o pessoal da bicicleta também. Então, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente tem sempre a colaboração do pessoal da bike e o pessoal da caminhada. É um evento que a gente coloca nos grupos, no geral, de bikes e coisas. E tivemos uma adesão muito grande. A gente sempre tem o pessoal da bike que colabora com a gente. E também são pessoas que visam buscar essas finalidades. Eu acho isso muito importante. É gratificante saber que existem seres humanos, como todos os pessoal que estão aqui, ajudando ao próximo. E isso nos deixa muito felizes. Eu acho que poder ajudar as pessoas que estão aí é a coisa mais gratificante do mundo. Então, Josué, eu queria dizer para você, em nome da diretoria e em nome de todos os corredores da CONA, que sempre que você precisar, você pode contar com a gente. Porque aqui você tem amigos ao seu lado, pessoas que te querem muito bem. E eu acho que a gente não está ajudando ou fazendo nada além do que aquilo que você merece. Tem também aqui, gente, o que foi arrecadado, tá? Com todo o meu coração, com toda a sinceridade do mundo, obrigado a todos. E Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, viu? Isso aqui me dá muito apoio. E me dá todo mundo aqui, dando esse apoio pra mim. Muito obrigado a todos. Aê! 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 Aê!